Bom, aqui hoje a gente vai falar sobre o mercado de trabalho de relações públicas, que também tem muito a ver. Eu vou pedir para vocês escolherem aqui algum tema que vocês quiserem para fazer a pergunta para vocês, tá bom? Pode escolher. Gente, eu vou perguntar, aí vocês prestem atenção, é coisa que vocês quiserem ler também, tá bom? Então, tem quatro alternativas. O ambiente de uma indústria pode ser muito árido e as relações públicas trabalham para deixá-lo mais humanizado. São exemplos de eventos que a IRP realizam nas indústrias para promover um melhor ambiente de trabalho. A. Celebração de datas comemorativas, como Natal, Dia do Trabalho e Aniversário da Empresa. B. Programa de visitas com familiares dos empregados para que eles conheçam o ambiente de trabalho. C. Campeonatos esportivos, valorizando a importância de se praticar esportes. Ou D. Todas as alternativas acima. Então vai ser a A, porque ela escolheu. Então, a A está certa, mas todas as alternativas também estão certas.